Olá, meu nome é Adolfo Lutz. Eu nasci no Rio de Janeiro, mas quando tinha dois anos, meus pais, que eram da Suíça, me levaram para lá, onde me formei em Medicina na Universidade de Berna. Quando eu tinha 26 anos, resolvi voltar para o Brasil. Naquela época, as condições de higiene estavam agravando o quadro de saúde pública da minha terra. Então resolvi voltar e ajudar o meu povo. Duas coisas que fiz me tornou famoso no mundo da ciência. A primeira foi identificar o mosquito Aedes aegypti como o transmissor do vírus causador da febre amarela. Já a segunda foi uma polêmica. Fui ridicularizado por outros médicos quando afirmei que a tuberculose bovina podia ser transmitida ao homem através do consumo do leite de vaca. Mas olha aí, eu tinha mesmo razão. Tanto é que a pasteurização do leite para consumo virou rotina. E aí Obrigado.